Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos, acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E hoje estou aqui com o Renato, que vai falar para a gente de um projeto muito legal Que está em financiamento coletivo pelo Kikant, certo? Isso mesmo, Kikant Beleza, pode mandar ver, pode falar Então vamos lá, o Desconecta, que é um evento que a gente faz a cada 6 meses A gente está criando agora um novo projeto, que é a Caravana Desconecta Na verdade é um projeto social, onde a gente vai levar os jogos de tabulades e ONGs Que cuidam de crianças carentes, ex-dependentes químicos Até mesmo asilos com os idosos internos e tudo mais Então é um projeto que a gente viu dentro dos nossos eventos A gente teve a experiência de ter crianças de orfanato lá participando A gente viu a alegria dessas crianças Porque são momentos bem únicos para eles Porque eles têm uma rotina deles lá dentro das entidades, das ONGs Então quando eles foram ao nosso evento A gente viu que de repente era uma questão que a gente poderia levar para todas as outras entidades Então a gente acabou criando a Caravana Desconecta A primeira entidade que a gente vai estar atendendo agora vai ser a comunidade Senáculo Que fica no distrito de Itaiaçupeba, aqui em Mogi das Cruzes, São Paulo E eles têm algumas associações lá dentro dessa comunidade Que atendem tanto crianças como jovens ex-dependentes químicos Então a gente vai fazer no início do mês de julho ali Essa ação dentro da comunidade Vamos fazer um dia inteiro lá de jogos e tudo mais E a gente tem obviamente um custo para isso E por isso que a gente entrou com o financiamento coletivo lá no Picante Então a gente está pedindo ajuda de todo mundo aí Qualquer R$10 é muito bem-vindo É uma campanha flexível, né? Então a gente vai fazer de qualquer forma Mas o que a gente puder reduzir de custo é excelente para nós E não só isso Todo excedente que a gente acumular acima da nossa meta A gente vai revertendo ações para a própria comunidade aqui, né? Então mais ou menos esse projeto é a nossa primeira caravana Pretendemos fazer por enquanto duas por ano, né? Duas por ano E vamos ver, dando certo a gente vai tentar aumentar a quantidade de vezes aí Para atender todo mundo Porque é um público que necessita de diversão E eles têm poucas oportunidades para isso, né? Então a gente pede ajuda de todo mundo aí com o projeto Márcio, uma coisa que eu achei muito legal é que assim Eu sou adepto da pessoa que mostra o trabalho e depois pede, né? Então vocês já têm a experiência aí dos eventos que vocês... Então, a gente fez quatro edições A próxima, inclusive, vai ser agora no... Agora não, né? Vai ser no mês de outubro Então eu já fico com o convite aí para a galera participar Quem está aqui em São Paulo, está perto A gente vai fazer... É legal porque a gente começou a primeira edição Praticamente com jogos de tabuleiro E hoje, na quinta edição, a gente já reúne várias outras atividades Jogos de tabuleiro, card games, futebol de botão Os wordplay E agora provavelmente a gente vai ter uma novidade aí que a gente vai anunciar no próximo também Então assim, esse é legal A gente está reunindo vários públicos dentro de um evento só Isso está sendo bem bacana A gente vai para a quinta edição em outubro Cara, muito legal o trabalho de vocês, né? Queria fazer esse vídeo aqui junto com você para a gente poder divulgar isso aí Então no dia que a gente está gravando aqui, que é o dia 5 de junho Estou abrindo a página aqui, já passei aqui no vídeo para a galera ver Você está pedindo R$2,500, né? Já está com 10% aí Então o vídeo deve ser publicado nos próximos dias Ainda vai estar dentro da campanha Então galera, vamos apoiar aí É um trabalho muito bacana Você vê aqui, toda a transparência aqui na parte de custos Tem a parte de monitoria, né? Que eu sei que envolve bastante gente para poder ensinar Isso aí faz toda a diferença, né? Só vale lembrar também do que o Desconecta A Caravana Desconecta é um evento Que é feito em parceria com o jornal aqui da cidade de Mandilas Cruz O Jornal Semana Que fez agora em maio 21 anos, né? Então é legal deixar isso claro também Para mostrar essa transparência que a gente tem, né? Esse vínculo que a gente tem com a cidade através do jornal também é bem bacana A gente tem apoio da prefeitura, de vários empresários aqui da cidade Então queria deixar registrado isso também Pessoal, então você aí que é fã de jogo de tabuleiro, né? Igual a gente aqui, que é apaixonado com isso daí Você quer dar oportunidade de outras pessoas conhecerem esse mundo aí Pessoas que muitas vezes precisam de ajuda Que estão sozinhas, né? Às vezes tem até dificuldade de socialização Essa questão, né? Do jogo de tabuleiro e tal Então, cara, parabéns pela iniciativa É, como eu falei, é uma campanha flexível Então, de qualquer jeito a gente vai fazer, né? Mas o que vier de ajuda para nós e para a própria comunidade Vai ser muito bem-vindo E 10 reais é aquele lance, né? Deixa de tomar uma cervejinha, ajuda a gente, né? É bem isso Ou toma cervejinha, ajuda em dobro Toma cerveja para comemorar a ajuda É isso aí, pessoal Valeu, cara Boa sorte aí no projeto Valeu, agradeço a todos Aproveita e curta nossas páginas lá Evento Desconecta É só seguir a gente lá para acompanhar as novidades Valeu, Lu Falou Falou